Confira a agenda do final de semana em tapes, nesta sexta, no Recanto dos Sabores tem rodízio de pizza em forno a lenha com música ao vivo, na Planet Dance tem os DJs da casa tocando só as confirmadas, no sábado o Recanto dos Sabores tem o Alacarte com aquela cerveja bem gelada, na Planet Dance tem festa anos 80 e 90 com DJs residentes, no sindicato tem a Super Banda Artimanha, no Náutico tem Infinity com Baile do Shake, MC Dino, no domingo na Planet Dance tem MC Zani junto aos DJs residentes e no sindicato tem o Domingão da Mulherada, se você tem um evento envia-o para o WhatsApp da Lagoa TV, é o 051-8240-1564, a agenda é gratuita. E aí